Chame todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor Trago cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui, e promete sempre carregar E Ele se amou, veja o brilho em seu olhar Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar E Ele se amou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor, pra este lar Cada dia mais amor Cada dia mais amor Oh, oh, oh